Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim passar algumas dicas pra você aí que deseja vender muito nesse finalzinho de ano. Já estamos no mês de Black Friday, que a gente já pode estar fazendo as promoções, ó, pra ontem. Mas não se desanime se você ainda não fez nada na sua loja. Que ainda temos mais um mês que pode ser muito vantajoso para a sua loja, pois é Natal e Ano Novo. Onde os clientes estão procurando presentear alguém ou presentear a si mesmo. Ainda mais acessórios, né, gente? Que a gente adora garantir acessórios novos para usar nessas datas comemorativas. Então assiste o vídeo até o final pra não perder nenhuma dica que você tá vendendo muito nesse final de ano. Não esquece de deixar o like pra me ajudar, se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito, que a gente tá rumo a 150 mil inscritos aqui no canal. E também não esquece de ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo novo. Agora sim, bora logo começar o vídeo. A primeira coisa que você deve fazer na sua loja é planejar promoções sazonais e ainda descontos que atraem os clientes. Vamos por partes. As promoções sazonais são aquelas que a gente faz em especial algum evento, que são importantes pra maioria das pessoas. Como eu já citei, mês de Black Friday, gente, novembro, é o mês da promoção, onde muitas lojas vendem muito e os clientes também ficam super animados esperando um ótimo desconto. Então, assim, nesse mês é legal que você faça promoções realmente muito atraentes. Não é 5%, 10%. Isso pode até funcionar ainda porque dá um desconto pro cliente, mas isso você já oferece o ano todo, pelo menos eu, sempre ofereço 10% de desconto para as minhas clientes. Então, em novembro tem que ter um desconto maior. Óbvio que a gente também tem que ter uma noção de porcentagem de lucro. Quando a gente faz esse tipo de promoção, a gente também não vai ganhar um lucro muito grande, mas a gente vai estar ganhando por venda, por quantidade de venda, não pela porcentagem por cada produto vendido, ok? Então, se liga nisso. É muito importante ter uma precificação correta pra estar fazendo esse tipo de promoção, como de 20%, 30% ou até 50%, né? Pra você ver aí na sua porcentagem e não sair no prejuízo. Mas é isso que eu falei pra vocês. Em novembro os clientes esperam uma promoção muito boa que eles nunca viram. Então, aproveite pra fazer aquela promoção irresistível que você nunca fez ao longo do ano. Ai, Sarah, mas o mês já tá passando e talvez eu não consiga fazer. Gente, se planeja pro Natal, pro mês que vem. Essa é a hora você se planejar para o Natal, para o ano novo. Fazer algum especial, alguns acessórios novos ou promoções também. E não precisa ficar na ideia que eu tô tendo aqui só dar desconto no seu estoque, né? Pra zerar o teu estoque. Você pode usar a sua imaginação pra tanto dar desconto ou dar brindes, enfim. Natal já tá dizendo que é o mês do presente. Então, eu acho legal dar um brindezinho diferente se você tiver criatividade e também investimento, né? Pelo menos é isso que muitas lojas fazem. Mas é isso. Não fique a empresa a só o que eu tô falando aqui. De fazer uma promoção ou de dar um brinde. Cara, você pode usar a sua criatividade pra fazer algo único e exclusivo para a sua loja. Que eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Mas só não fique parada. Se você ficar parada, realmente, você não vai estar vendendo nada também. Próxima dica é você revisar o seu estoque. E também preparar kits temáticos. Pelo menos a gente que faz acessórios artesanais, a gente sempre pensa em trazer novos acessórios nesses dias especiais do ano, né? Nessas épocas especiais. Só que a gente também pode estar aproveitando pra vender o que tiver parado do nosso estoque, né? Então, se você tiver algum acessório encalhado que não saia por nada, você pode estar colocando um desconto atraente nele pra tentar vender nessa época do ano. Claro que ele tem que fazer um pouco de sentido, né? O produto com o Natal, com o Ano Novo. Também não pode ser uma coisa assim tão desigual. Não fere seu estoque se não tem nenhuma coisa aí parada. E que você possa tentar vender o máximo possível até o final do ano. Porque é uma coisa, gente, que eu escutei uma vez e que eu nunca me esqueci. Que estoque parado é dinheiro parado também, ok? Então, eu sei que às vezes a gente fica muito emocionada em trazer novas coisas sempre pra nossa loja. Mas também ficar com o estoque parado pode ser um sinônimo de prejuízo também. Porque se ele tá parado, você também não tá ganhando dinheiro. Então, se ligue nisso pra ver se você pode estar vendendo alguma coisa e não precisa investir em novas, né? Preparar kits temáticos já diz tudo, né? Eu sempre dou essa ideia pra vocês em qualquer época do ano. Natal é perfeito, como eu falei pra vocês. Porque as pessoas querem presentear kits. Então, não vai ser um acessório que ela vai querer pedir. Ela vai querer presentear com vários acessórios. Então, faça combos, faça kits. Que sejam muito atraentes também, né? Pra todos os gostos. Pode ser kit de namorados, kit de melhores amigas, kit de irmãs, kit de mãe, pai. Enfim, gente, dá pra estar fazendo em vários mesmos. Que eu sei que vai estar vendendo muito e as pessoas vão se interessar. Outra coisa que você precisa fazer é otimizar o seu site. Para alta demanda que você pode ter de pedidos. E também não esquecer da experiência do cliente. Pois assim, gente. A gente sempre fica pensando em que quer ter muitos pedidos e tudo mais. É o nosso sonho de ter muitos e muitos pedidos. Mas você já pensou na eficiência. Será que você vai conseguir dar conta daqueles pedidos? Então, você já precisa de uma organização agora pra estar recebendo esses pedidos daqui pra frente. Se você ainda nem tem site ainda, como que você acha que vai dar conta de fazer cada pedido por mensagens, né? Se você deseja ter isso. Você vai estar com toda a estrutura pronta. Fazendo conteúdo, divulgando suas promoções. Mas será que você vai conseguir fechar aquelas vendas na hora? Essa é uma questão muito grande. Então, é legal que você tenha um site pra otimizar essas suas vendas que você pode estar recebendo nos próximos meses. E pra isso, a dica que eu dou pra você é criar o seu site lá na Nuvem Shop. Que se você me acompanha, já sabe dessa plataforma que eu tô usando há bastante tempo. E que vem me ajudando muito, gente, na realização de pedidos. Tanto do cliente, né? O cliente já faz um pedido com muita facilidade. Pois o meu site, ele é totalmente automatizado. Muito fácil de mexer. Muito intuitivo. Então, o cliente quando entra, ele já bate de olho com o meu catálogo. Com os banners de promoção. Se tem cupom de desconto. Isso também já é um atrativo, né? Pro cliente finalizar a compra. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso. E também facilita a nossa vida mesmo. Pois a gente não precisa ficar atendendo por WhatsApp. Que, às vezes, a gente não tem tempo de dar conta disso. Então, ter um site facilita muito a minha vida. Vocês não têm noção. Então, assim, o link pra você criar o seu site na Nuvem Shop vai estar aqui embaixo na descrição. E calma que se você tiver no começo, você pode começar com um plano gratuito, ok? Sem investir nada. Você pode estar faturando bastante mesmo com um plano gratuito da Nuvem Shop. É claro que nesse plano tem as funcionalidades básicas do básico mesmo. Só pra você que quer começar, né? Nessa fase de loja virtual mesmo, de site, de profissionalismo. Mas é claro que quando você já estiver faturando bastante, você pode estar investindo nos planos pagos da Nuvem Shop. Que com esse meu link, você ainda garante 25% de desconto em qualquer plano. O que eu uso é pago e é o plano essencial. Que ele custa R$59, mas com esse meu desconto, sabe quanto você paga na primeira mensalidade? Apenas R$44. Tá valendo muito a pena. Então, se eu fosse, você já aproveitava tanto o plano gratuito ou o plano pago. Porque os dois são ótimos. Depende da sua necessidade mesmo. E quando eu falo que a experiência do cliente ao realizar a compra também é importante, eu também tô falando do que antecede o pedido chegar na casa dele. Que é como que ele vai comprar. Será que realmente os clientes têm paciência de ficar esperando a tua resposta? Eu acho que não, né? Pelo menos muitos clientes desistem de comprar por conta da demora de responder. Porque já passou a vontade de comprar. Isso é muito comum, gente. No ser humano, falar pra vocês. Que às vezes a gente bateu o olho, desejou. Mas aí quando tem algum empecilho pra ele ter aquilo que ele deseja, ele acaba desistindo muito rápido, tá gente? Menos de um dia. Então, quando eu falo da experiência do cliente, é também a experiência de compra. Do que ele vai fazer pra ter aquilo, né? Garantir aquele acessório. Então pense nisso, que o site também é muito importante pra isso. Pra experiência do cliente. O post também é muito importante, pois é como você embala seu pedido. Se o acessório tem qualidade. Tudo isso importa, tá? Não deixem a sua embalagem, a sua identidade visual de lado. Outra dica que você pode estar fazendo pra vender, mesmo com essa estrutura, você acha que ainda não vai conseguir vender tanto, é você investir em marketing digital e ainda fazer parcerias com influenciadoras. Essa dica, gente, ó, dá muito certo. Ainda mais se você for uma lojinha pequena, você ainda não tenha tantos seguidores. Uma forma de estar ganhando credibilidade é você fazer parceria com influenciadoras. Isso funciona bastante lá no Instagram, você mandar um acessório pra alguma pessoa ou dar também, né, pra uma pessoa que você conhece, enfim, pra ela estar divulgando. Isso tudo, gente, se chama marketing, ok? Se você não conhece, isso é marketing sim, porque tudo que envolve venda envolve marketing. Então você deve estar investindo nisso, caso você não consiga fazer venda sozinha. Pode ser micro influenciadoras, tanto na sua região, na sua cidade, você conhece aquela pessoa que tem ali um pouco mais seguidores do que a média, né? Ou você também pode estar mandando pra outras pessoas de outros estados, né? Não tem problema nenhum. E a última dica, gente, é a mais importante, que você precisa prestar muita atenção. Você precisa oferecer a garantia de entrega das suas encomendas antes do Natal. Sim, isso é muito importante, você ter uma logística boa, porque não adianta a pessoa fazer o seu pedido, né, aproveitar a sua promoção dia 24 de dezembro, sendo que dia 25 é o Natal. Aí ela não vai dar tempo de entregar o presente que ela queria ou de ela usar o acessório que ela encomendou. Então, assim, faça um aquecimento já do seu público, comece as promoções o quanto antes pra galera conseguir garantir e chegar a tempo e ter aquela ótima experiência. Até porque, ao mesmo tempo que é uma chance muito grande da gente realizar vendas nesse final do ano, também os clientes ficam meio assim, né, desconfiados, não sabem se vai finalizar a compra por conta da entrega. Ainda mais se você envia pra todo o Brasil. Eu mesma tenho essa dificuldade e eu sempre tô avisando, gente, comprem antes, o quanto antes, pra chegar na casa de vocês no Natal ou no Ano Novo, enfim, sabe? Você também pode estar oferecendo diversas modalidades de fretes, porque aqui o que eu indico pra vocês é usar o mini envio, certo? Pra quem já viu o vídeo de envios aqui do canal, sabe o que eu tô falando. Que é a modalidade dos correios, que é o frete mais barato possível. Porém, ele demora um pouco pra chegar dependendo da região. Quanto mais longe, mais demora pra entregar. Então, não é uma opção que eu indico você tá usando nesse final do ano. Tenta oferecer pras pessoas um pack ou até mesmo um sedex, que por mais que seja um frete caro, gente, você vai falar que vai chegar em dois dias e a pessoa vai querer comprar. Você precisa estar oferecendo essas diversas formas de frete, porque, óbvio, não é todo mundo que paga um frete caro. Mas tem clientes que preferem, gente, não ligam. Querem que o acessório chegue o quanto antes pra eles usarem. Inclusive, aconteceu agora no Halloween, a cliente pagou um frete de 30 reais porque ela fez o pedido dela em cima da hora, né, o brinquedo de Halloween que ela pediu. Ela pagou o frete de 30 reais só pra chegar antes da festa de Halloween dela. E chegou, gente, ela usou o brinco. Então, assim, é muito importante você oferecer esse tipo de frete. E o site também é uma maneira de oferecer isso, pois eu nem precisei calcular o frete pra ela manualmente. ela já viu lá no meu site, pois no meu site eu ofereço todas as modalidades de frete, seja o mais barato até o mais caro. Porém, eles têm a diferença de prazo, né? O mais barato demora mais pra chegar, o mais caro chega muito rápido, tá? Então, cara, essa dica é por experiência própria, sério. Então, galera, eu falei bastante, eu falei tudo bem mastigado pra vocês estarem entendendo, colocarem isso na cabeça de vocês e já ir planejando o quanto antes, que eu também já vou fazer isso pra minha loja. Lembrando que o link pra você criar o seu site gratuitamente lá na Nuvem Shopping, vai estar aqui embaixo e ele é um link exclusivo meu. Assim que você clicar, já vai aparecer pra você fazer o seu login, né? Criar uma conta e o meu descontinho especial já vai estar logado nesse link também, mesmo que você escolha o plano gratuito. Caso você queira garantir algum plano pago, esse desconto vai funcionar. Então, já cria o seu site pelo meu link pra não perder esse desconto. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessas dicas, fiz esse vídeo com muito carinho, então já vai deixando logo o like pra me ajudar se inscrevendo no canal e também aproveita pra me seguir em outras redes sociais que o link de todas elas vai estar aqui na descrição, inclusive no TikTok e no meu Instagram. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!